Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou mostrar nem filme, nem cartaz de cinema, mas sim duas figuras de ação que eu tenho aqui na minha coleção do filme Esquadrão Suicida, a Arlequina e o Coringa, lançados pela Crazy Toys. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição, e isso ajuda muito Ontem nos Cinemas. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo, porque muito em breve teremos nosso segundo sorteio. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Esquadrão Suicida é um filme dirigido por David Ayer, do Universo DC, lançado em 2016, onde uma agência governamental secreta recruta vilões condenados à prisão para cumprirem missões perigosas e salvar o mundo de uma ameaça. E como prêmio, uma redução em suas sentenças. E dois desses anti-heróis viraram Action Figures, ou no bom português, figuras de ação, em escala 1 para 6, lançadas pela empresa chinesa Crazy Toys. E pessoal, dêem uma olhada nessas caixas e na apresentação gráfica. As caixas vêm com impressão em todos os lados, com o nome de cada personagem na frente e as imagens das figuras na tampa e no fundo da caixa, com um design gráfico bem estilizado e moderno. Muito legal! A escala é 1 para 6 e todos os personagens vêm com suporte preto, com o logo da Crazy Toys. Essa versão do Coringa é toda articulada e vem ainda com o casaco roxo e as botas com os cadarços pintados. Nessa versão, Jara de Leto está usando uma espécie de meia calça preta, com os símbolos do Batman prateados. Ainda tem um short tipo boxeador e também todos os detalhes da estampa original. Além disso, tem as correntes. Sem falar que todas as tatuagens do ator foram reproduzidas na figura, além de uma simulação de textura de pele. O cabelo foi esculpido no plástico mesmo e os dentes foram pintados, inclusive os prateados. Novamente o casaco roxo, possuindo essa textura que parece um courino craquelado. A cabeça da figura é articulada e você pode expor de maneira que desejar. Ainda vem uma mão extra com uma arma, ambos ricos em detalhes. A figura da Arlequina segue as proporções do Coringa, 1 para 6, e vem com o suporte igual. Só que essa é uma estátua, não pode mudar a posição. Mas os detalhes do figurino e da maquiagem da Margot estão presentes na figura. A meia calça está esculpida em alto relevo na peça e foi pintada em preto. Então, se você tocar, tem a sensação da textura. O short e o cinto também foram esculpidos e pintados, diferente do Coringa. Esses não saem da figura. Entre os acessórios estão a arma, as pulseiras e o taco de beisebol, que deixo todos montados na figura. E por enquanto é só, pessoal. O que vocês acharam dessas figuras de ação? Coloque aqui embaixo nos comentários. Caso você não seja inscrito no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e seguir ontem nos cinemas das redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!